Visitamos o maravilhoso berçário de suculentas em Goiânia. Assista esta matéria e conheça mais sobre esta planta ornamental, logo após nossa vinheta de abertura. Eu e Rossana visitamos em Goiânia o viveiro Pé de Flor Suculentas e entrevistamos a proprietária especialista em cactos e suculentas Adriana Anselmo. Veja agora a nossa entrevista. Olá gente, bem-vindos de volta ao Million Miler Club. Estou aqui com a Adriana Anselmo do Pé de Flor Suculentas. Este aqui é o viveiro, um dos viveiros que ela tem. Ali em cima está... O berçário, né? Onde fazemos as pequenas mudas. Certo. Me conte mais sobre o Pé de Flor Suculentas. O Pé de Flor nasceu de uma coleção de suculentas que eu tinha em casa. Eu colecionava suculentas. Eu sou uma amante de plantas, né? Mas eu me rendia a beleza e as formas, as cores das suculentas. Então eu comecei a multiplicar essas plantas. Pegar as folhinhas, colocar para brotar. E dali eu transformei em um negócio. Eu vi a... como fala? Que tinha mercado, né? E comecei a vender, anunciar e vender mini mudas pela internet. E comecei a mandar para o Brasil todo. Criei uma página no Facebook, uma conta no Instagram. E de uma coleção virou um negócio. E me diz uma coisa. Você então começou mais pelo lado da rede social para fazer as suas vendas. Sim. E você tem um canal no YouTube. Tenho. Tem um Instagram. E tem também o Facebook. Isso. Quantos seguidores você tem em cada uma dessas mídias? No Facebook eu tenho 30 mil seguidores. No Instagram, 51 ou 52 mil seguidores. E no canal do YouTube, 25 mil seguidores. E para você que quiser seguir a Pé de Flor Suculentas, é só você clicar aqui embaixo na descrição. Isso. E vão estar todos os endereços para você acompanhar todo o trabalho que ela faz. São tantas suculentas lindas e eu estava vendo a... como é que chama aquela de Madagascar? Palmeira de Madagascar. É uma das queridinhas dos nossos clientes. Ela é muito linda. A Palmeira de Madagascar, você planta uma muda pequenininha. Você pode até plantar direto no jardim. Em seis meses ela vai atingir uns 60 centímetros. Dois anos ela já está adulta. E ela dá uma flor branca incrível. E que tamanho que ela chega? Quatro metros de altura. Quatro metros de altura. Se plantada direto no chão. Ok. E uma das coisas que eu vi é que ela tem uma flor branca e essa flor ela flora quantas vezes? Olha, ela pode florescer várias vezes no ano. É a mesma flor do jasmin. Curiosamente, eu não sei porquê, mas é a mesma flor do jardim. Inclusive até o cheiro da flor é do jasmin. Interessante. A gente tem aqui uma seleção variada. Me conte alguma coisa sobre essa seleção que tem aqui. Se você puder pegar uma e me mostrar e falar um pouquinho sobre ela. Essa é uma suculenta de porte grande, né? É uma... Eu chamo de Fred Ives, mas deve ser Fred Ives, alguma coisa assim. Ela é muito resistente para ser cultivada em vasos e também no jardim. Se você plantar no canteiro do jardim, a roseta dela, ela atinge quase o dobro desse tamanho. E se tomar bastante sol, ela fica com uma coloração bastante alaranjada. E a forma de multiplicar essa planta é através das folhas ou então através dos brotinhos que dá aqui embaixo. É só cortar e replantar em outro vaso. Ah, que legal. E uma curiosidade assim, não só dessa planta, como também das outras suculentas, é que elas se multiplicam com muita facilidade. É um tipo de planta muito prolífica. Então, qualquer folhinha que cai, elas se multiplicam. E aquelas que não se multiplicam através das folhas, elas se multiplicam também pela haste floral. Quando elas florescem, a gente corta a haste floral e faz muda através dessa haste. E no meu canal tem um vídeo explicando como propagar as mudas de suculenta. Porque hoje em dia, muitas pessoas têm se transformado esse hobby em negócio. Porque é uma planta sustentável, muito utilizada em jardim, por ser fácil de cuidar e não dar muita manutenção. E lá no meu canal tem a forma de multiplicar por arte floral, por folhas. Então, quem quiser aprender, dá uma passadinha lá. Então, Adriana, uma curiosidade que nós temos, principalmente pessoas leigas como eu, a gente entra, embarca nessa, porque após pandemia, ou durante a pandemia, a gente procurou alguma coisa que preenchesse o nosso tempo. E uma das coisas que eu venho percebendo que aumenta, ou que vem aumentando durante essa pandemia, é o cultivo de plantas. E eu percebi também que as plantas, como as suculentas, além de serem fáceis, elas não dão trabalho e dão um encanto para a nossa casa. A minha dúvida é, todas as plantas são propícias para o sol? Olha, é verdade que muitas pessoas têm procurado algum hobby, alguma distração, ou quer se conectar mais com a natureza e tem adquirido mesmo mais plantas, principalmente as suculentas. Porque as suculentas, elas são bonitas por natureza. Você não precisa das flores das suculentas, o formato, as cores, as pessoas se encantam por elas. Agora, as suculentas mais coloridas, elas precisam de sol. Então, você tem que ter na sacada, um espacinho na sacada, quintal, ou se você quiser plantar direto no jardim, ela precisa de, no mínimo, 4 horas de sol por dia. Você pode mostrar alguma para a gente? Essas mais coloridas, como essa aqui, uma Echeveria marrogani, ranaicada, a Fred Ives, elas são bem coloridas e elas precisam do sol para manter essa cor. Elas necessitam, não só pela cor, para sobreviver elas precisam da luz solar. Mas tem muitas suculentas para o ambiente interno. Olha que interessante! Muita gente pensa que as suculentas não vivem em ambiente interno. Eu, por exemplo, achava... Vive, tem algumas específicas, as alói, as avórteas, elas gostam de sombra, não gostam muito do sol. Então, tem... elas não são coloridas, assim, vermelha, rosa, mas tem verdes, tonalidades de verdes, que fica muito bonita. Eu vou te mostrar algumas. Uma amostra, por favor... Por exemplo... Encantador, né? Essa alói... Puta, que maravilha! É da mesma família da alói vera, só que essa é uma alói ornamental. Tem essa outra alói aqui, ó. A alói aculeata. Ela pode ser cultivada também em vaso e pode ser plantada direto no jardim. Ela dá alguma flor? Dá. A flor dessa espécie de suculenta, ela não é muito colorida. É uma florzinha bem delicada, singela, mas é linda. É. É muito interessante. Em meio ao espinho nasce flor. É verdade. É perfeita, né? É pródida mesmo. Muito linda. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva ao nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados.